Oi, princesas! Meninas, o vídeo de hoje vai ser falando sobre o meu chá de panela. Eu tinha prometido pra vocês que quando chegasse perto eu ia gravar, e hoje a gente tá em um dia antes do chá! E eu vou gravar mais ou menos pra vocês como é que vai ser essa correria, tá? Então, vou só trocar de roupa, tomar café e já já volto. Gente, eu já tô aqui na loucura, na correria, de tentar achar o irmão Carlos pra abrir a igreja. E hoje vai ser um dia muito corrido. Lembrando que a gente tá um dia antes do chá, tá? Hoje são 11 de setembro, meu chá de panela já é amanhã. E eu fui muito burro, gente, sério. Eu deixei pra pegar as capas das mesas e das cadeiras uma noite antes do chá, né? Que ontem a gente foi pro culto e a gente tentou procurar as capas das mesas e das cadeiras e a gente não achou. Então, hoje ele pediu que a gente fosse às 8 horas pra gente tá procurando de novo. Só que a gente não tá conseguindo entrar em contato com ele. Então, vai a primeira dica. Se você tiver que pegar alguma coisa, pegue uns dois dias antes pra você não tá na loucura, certo? Depois da gente ir na igreja e pegar as capas, eu vou pra minha sogra, vou colocar pra lavar. Vou lavar algumas coisas que eu tenho que lavar lá também. É, vou... Eu vou ter que ajeitar minha roupa que eu vou também, né? E mais tarde, à noite, vou começar a fazer os doces também e guardar na geladeira pro outro dia, tá? Então, eu vou tá mostrando mais ou menos o meu dia. Ah, e sem falar que à noite também eu vou tá indo num salão pra tá ajeitando, fazendo uma cauterização no meu cabelo. Então, eu convido vocês, como eu tinha prometido, de tá passando esse momento comigo, tá? Do meu chá de panela. Então, meninas, desculpa se eu esquecer de gravar, mas é porque hoje o dia vai ser muito corrido mesmo, tá? Então, eu prometo pra vocês que uma partezinha deste vlog eu gravo, tá bom? Agora eu tô aqui com minha titininha. Esse é o meu pequeno pingo. É, o pingo, é? Dá oi. Dá oi. E é isso, meninas, tá bom? Espero que vocês gostem desse vlog e acompanhem aí comigo. Mua! Olha, gente, essa minha igrejinha linda. A gente não conseguiu achar o irmão Carlos, mas a gente conseguiu a chave da igreja. E, infelizmente, as capas tão lá em cima, então eu vou ter que pegar um cavalete e vou ter que pegar, tá bom? Então, só ligando aqui mesmo pra mostrar pra vocês. Beijos! Pronto, gente, já consegui pegar as capas das mesas e agora já são 4h45. É, a gente agora vai começar, daqui a pouco, 6 horas da noite, a gente vai começar a fazer os docinhos e colocar na geladeira pra amanhã. Então, daqui a pouco a gente vai começar a fazer os doces, umas 7h30. Eu vou estar indo pra Rivanha fazer meu cabelo e é isso. Tudo bom? Gente, a qualidade tá um pouquinho escura, mas é porque já são 10h06 da noite. Eu vim, tô aqui com a toquinha, acabei de lavar o cabelo e esse foi o tempo que eu tive pra estar hidratando meu cabelo. Ainda vou fazer minhas vezes que eu não fiz e depilar minha perna. Vocês não tem noção de quanta coisa que tem pra fazer. Eu só tô com o cabelo lavado e ainda falta secar. Gente, eu não consegui mostrar pra vocês, mas agora à noite a gente fez os doces, beijinhos e os brigadeiros. Eu não consegui mostrar pra vocês que foi muito corrido Não consegui fazer o meu cabelo também, não deu certo A gente não conseguiu achar as capas rosas Mas a gente vai procurar amanhã novamente Mas as capas da mesa a gente conseguiu achar As capas da cadeira rosa não Isso tá me deixando um pouco preocupada, mas tudo bem Eu vou continuar procurando amanhã Mas eu prometo pra vocês que amanhã eu apareço mais, tá? Bom dia, gente, agora eu já acordei E são 7h17 A gente agora tá esperando o meu pai chegar Pra deixar a gente na igreja Pra gente conseguir levar as coisas Que são muita coisa pra levar pra decorar, né? E agora pela manhã a gente vai decorar Ajeitar as cadeiras, lavar essas coisas E eu vou mostrar mais pra vocês Gente, esqueci de contar Não consegui fazer meu cabelo ontem à noite A Ivane chegou muito tarde do trabalho Aí a solução foi que Ontem à noite, como vocês viram Eu lavei meu cabelo E hoje pela manhã eu pranchei Mas eu não gosto do meu cabelo lavado Ontem eu pintei minhas unhas, olha Escolhi esse roxinho E foi muito corrido ontem Hoje também provavelmente vai ser corrido também Então é isso Gente, acabei de ficar aqui na igreja Tá trancada A Juliana já tá chegando A gente vai pedir a chave E a gente já vai começar a decorar Eu vou mostrar pra vocês, olha Essas sacolas rosas são jujubas, copos A outra são decorações E a outra são as lembrancinhas, tá bom? Então vou mostrar pra vocês Como é que a gente vai decorar E vai ajeitar a igreja, tá bom? Um beijo Chegou aqui na igreja E olha, não mostrei pra vocês direito Mas nessa bolsa rosa tem jujubas Os copos Essas coisinhas pra tirarem fotos Uma peruca As lembrancinhas e outras coisinhas aqui Aí a gente vai ajeitar aqui a igreja, tá bom? Um beijo e tchau Oi, gente Gente, eu tô na correria Agora já são 4h26 Eu tô aqui com os salgados E com as letras do chá Não sei se vai dar pra ver Aqui na frente tá a Juliana Minha cunhada E ali tá o amor Dá oi, amor Oi E a gente tá correndo pra igreja Ainda consegui fazer meu cabelo Chegar lá Eu conto mais pra vocês Mais detalhes Eu agora tô indo em casa Pegar a minha roupa Beijo Gente, começou Eu tô aqui pronta E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Que eu tô com um pouco de vergonha, tá? Eu vou só virar a câmera E vou mostrar aqui um pouco pra vocês Como é que tá Olha, gente Ficou assim as cadeirinhas Aí aqui Eu coloquei os lugares Pra apetar os presentes Já ganhei Tanta coisa, gente Tô tão feliz Aí a mesa ficou assim, ó O bolo Né? Aí jujubinha desse lado E amendoim desse Aí ficou o chá da Rafa e do Guga Aqui a gente colocou as lembrancinhas Jujubas e pirulito nesse coração E desse lado aqui Ficou as letrinhas E alguns chocolates Gente, espero que vocês tenham gostado Gente, eu vim mostrar aqui um pouquinho da cozinha pra vocês Aqui estão alguns salgados A gente tá servindo aqui nessas bandejinhas Meu amor, tá tão gato Dá um oi, amor Oi Aí aqui, ó A gente tem torta de frango E a gente tá servindo Tem refrigerante aqui A gente tirou porque tá esperando descongelar Nosso presente, tá? Um beijo Gente, acabei de chegar em casa Tá escuro Pronto, tá claro Gente, acabei de chegar em casa Agradeço a Deus Porque tudo já acabou Gente, é muito ruim Tô muito cansada Muita gente faltou, gente Muita gente mesmo Então outra dica Sempre convide pessoas a mais Porque sempre vai faltar pessoas E tenta colocar pessoas pra servir Que eu coloquei Eu mesmo Pessoal da minha família Eu coloquei todos eles pra servirem E acabou que ficando um pouco bagunçado Mas valeu a pena Agora eu tô em casa Eu vou colocar uma foto dos presentes aqui Eu disse que ia gravar um vídeo abrindo os presentes Mas não teve como, gente Porque a gente Acabei abrindo Mas eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem Não tá aqui em casa Tá lá na casa da minha sogra Então é isso, meus amores Esse foi meu chat panela Espero que vocês tenham gostado Não consegui gravar mais ou menos assim na festa Como foi Porque tava uma correria muito grande Eu tô muito cansada Vou tomar um banho Tirar a maquiagem E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Ah, lembrando As lembrancinhas Que eu disse que ia mostrar pra vocês Olha que lindinhas Era um pilãozinho Aqui embaixo tem Rafa e Guga Rafa e Guga 12 de nove de 2015 Lindo, né, gente E é isso Esse foi o meu chat panela Eu quis passar um pouco da minha experiência pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de clicar em gostei E de curtir bem muito aí E se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo